Hoje vou para a primeira aula de pilates, foi recomendado pelo meu ginecologista obstétrico Também o papai Tiago, já tinha me dito que a gente precisa fazer, a grávida precisa fazer Para se exercitar, né amor? O pilates ele trabalha muito bem a flexibilidade Vai trabalhar a leveza dos movimentos de uma forma bastante consciente Então a grávida vai ter todo o cuidado quando for se movimentar Mas ela vai fortalecer pontos importantíssimos que durante a gravidez ficam muito frágeis A musculatura das costas, que a mulher sente muita dor na lombar O perinho O peso da barriga, ele vai influenciar no restante do corpo Então estou me preparando para receber esse peso mais para frente Para que eu siga essa gravidez até o fim sem mais problemas Hora do chiquipuncha Acabei de chegar aqui no estúdio de pilates da Muniz Agora eu volto a botar essa barriginha aqui para se exercitar Tchau! 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 Tchau!